Naquela história ali do viaduto tamado Leone Amelito ali com a PR 445, hoje de manhã teve um montão de acidentes. Me dá um flagrante, por favor. A Daniela Calciavara, nossa repórter, estava ao vivo no Paraná no ar. E olha lá, ó. Um carro bateu atrás do motoqueiro que bateu num carro, aí veio outro. Foram seis veículos envolvidos e esse foi só um dos acidentes. Ali na 445 pela manhã, hein. Quatro minutinhos pra sete, enche a tela. Pelo menos sete veículos, seis carros e uma motocicleta que se envolveram em dois acidentes que aconteceram na sequência um do outro aqui na PR 445 sobre o viaduto com a Avenida Ayrton Senna. Esse aqui é um dos carros, um dos carros inclusive que bateu o mais forte. Ele, o motorista, ele não quis gravar a entrevista, mas contou pra gente que estava atrasado indo pra faculdade quando percebeu que o trânsito estava ficando muito lento, ele tentou frear. Mas disse o seguinte, o freio não deu conta, estava muito em cima e ele já vinha um pouco mais rápido. Diz que estava relativamente rápido por conta exatamente desse atraso. E aí acabou ficando por aqui mesmo. Mas olha só o tamanho do estrago que aconteceu aqui nesse carro. O airbag inclusive chegou a ser acionado do lado do passageiro. O motorista também foi acionado o airbag. Ele estava sozinho no carro, mas dá uma olhada. O carro ficou aqui, olha só, com as rodas, a roda traseira levantada, porque ele ficou suspenso, apoiado em cima da roda dianteira aqui do lado do passageiro por conta desse estrago. Esse carro aqui bateu num outro que acabou indo parar do outro lado da rodovia. André estava dirigindo o carro atingido e disse que não deu tempo nem de reagir. Não vi o acidente, mas o trânsito estava mais lento. Aí eu parei. Foi diminuindo a velocidade? Isso, perfeito. E aí veio a pancada? Veio a batida. Não dá tempo nem de pensar na hora, né? Só escutei a freada. A lentidão do trânsito já era por causa de um primeiro acidente poucos metros à frente no mesmo viaduto. Dos quatro carros que se envolveram, dois saíram do local logo após a batida. Apesar do susto, dos estragos e dos prejuízos que ficaram para os motoristas, ninguém ficou ferido. Estava interditado aqui, aí um monte de carro parado aí e fez um bolo louco. Um bateu na traseira do outro? É. Tem ideia de quantos carros ao todo se envolveram? Uns oito. Alguns já saíram daqui? Já. Mas todo mundo está bem? Graças a Deus.